Esse é Vanderson da Silva, um garoto de apenas 10 anos de idade, que estava desaparecido. De acordo com as informações da mãe, ele já estava desaparecido há mais de 24 horas. Mediante a situação, a sua mãe, Raquel, procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. Após a Polícia Civil receber essas informações, ela deu início nas investigações e na busca na tentativa de encontrar o garoto. Quem encontrou o corpo do garoto foi os vizinhos. De acordo com as informações, o corpo de Vanderson foi encontrado nesta residência aqui, uma residência abandonada. Como vocês vão acompanhar nas imagens, não há ninguém morando aqui. A casa está deserta, é uma casa que realmente está abandonada. De acordo com os relatos da Polícia Civil, o corpo do garoto foi encontrado em um quarto aqui dessa residência. Praticamente, um local que está abandonado, que fica na rua A1, aqui no bairro Cidade Alta. O corpo do garoto estava nesse quarto aqui, como a Polícia Civil relatou. Ele estava nesse local de bruço, porém sem camisa. A camisa do garoto estava em volta do seu pescoço. Imediatamente, a equipe da Delegacia da Mulher, comandada pelo delegado Fábio Moura, se deslocou até o local, entrar em contato com a família, pegar detalhes, ou até ver se a criança já tinha retornado. Porque, às vezes, é uma questão de um laço temporal curto, a criança acaba retornando. Foi confirmada que a criança não estava realmente voltou, não havia retornado ao local. As equipes buscaram imagens de câmeras, buscaram já com populares, buscaram informações, começaram a diligenciar, de modo a tentar encontrar a criança. Aproximadamente uma, duas horas depois, chegou a notícia do encontro de uma criança vitimada, uma criança vítima, dentro de uma casa desocupada. Toda a equipe se dirigiu para o local, foi confirmada a identidade da criança, era a criança desaparecida, vitimada já com, aparentemente, os primeiros trabalhos de perícia, os trabalhos médicos legais indicaram asfixia. Todo o pessoal correu a campo, buscando testemunhas, buscando informações. Um popular apontou que havia visto, no dia anterior, a criança na presença de um suspeito. Foi identificado esse suspeito, as equipes conseguiram rapidamente localizá-lo, trouxeram aqui para a Saunisp, onde foi interrogado pelo delegado Daniel, e acabou confessando a prática do crime.